Eu vou tocar meu porró É pra você dançar e o som levanta a pó E o meu porró eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu porró É pra você dançar e o som levanta a pó E o meu porró eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu porró Que todo mundo dança eu arrochando no nó E vem pra cá, não fica aí parado E dança em miudinho que meu short é suingado Já curtiu esse pantalão E ficou na memória e não vai sair mais Logo é no suing, da guitarra, no teclado, solta a voz E quem quiser curtir venha dançar com nós Eu vou tocar meu porró É pra você dançar e o som levanta a pó E o meu porró eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu porró É pra você dançar e o som levanta a pó E o meu porró eu vou tocar E dança, dança sem parar Eu vou tocar meu porró É pra você dançar e o som levanta a pó E o meu porró eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar e o chão levanta a cor E o meu forró eu vou tocar E dança, dança sem parar, e quando eu toco esse meu forró E todo mundo dança, eu arrochando um nó E vem pra cá, não fica aí parado E dança em meio dia, o que meu shot é suingado Já curtiu esse pancadão, que ficou na memória e não vai sair mais Não ganhou swing da guitarra e do teclado, solta a voz E quem quiser curtir, venha dançar, dançar com nós Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar e o chão levanta a cor E o meu forró eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar, eu vou tocar E o meu forró, pra você dançar e o chão levanta a cor E o meu forró eu vou tocar E dança, dança sem parar C'est a G do C'est class Só no swing da, só no swing da Fora meu patrão, Gabriel de Mandações A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá ficando claro Que viver sem você aqui não dá Eu vou pra os meus rolê, pra esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um papapete e dois pra trás Baby, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Bora meu patrão, Chico Antônio Porrozelo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tô mandando eu conta de pagar No escuro do meu quarto tá ficando claro Que viver sem você aqui não dá Eu vou pra os meus rolê pra esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mas de mim não sai Mais, mais, é um papaprinho de dois pra trás O nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Bora meu patrão, Ronaldo P Vem mais ou menos Segura a pancadinha do AG, meu filho Bora, meu patrão, A.D. Produções Bora, meu patrão, prévio, vai Gabriel, divulgações Cuida C.A.G. dos Cervados Vem mais ou menos A minha banda estourou Tocando pisadinha e o rei tá estourado Dançando com a novinha A minha banda estourou Tocando pisadinha e o rei tá estourado Dançando com a novinha Quando ele chega é sucesso garantido Vem pegar novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido Vem pegar novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, nega? Eu quero sim Tu quer tomar uma doidinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do vinho A novinha tá querendo é a chibata do vinho A novinha tá de olho é a chibata do vinho Gabriel Divulgações E a minha banda estourou Tocando pisadinha e o reino da estourado Dançando com as novinhas Quando ele chega é sucesso garantido Tu quer dançar novinhas? Eu quero sim Tu quer namorar nega? Eu quero sim Tu quer tomar uma doidinha? Eu quero sim Tu tá querendo? É a chibata do velhinho Chibata do velhinho A novinha tá querendo? É a chibata do velhinho A novinha tá querendo é a chibata do véio Segura o forroso, moça É mais ou menos Só no sapatinho, vai Gabriel Divulgações Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edretom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva E cada um com a sua opinião E cada um no seu quadrado E poucos falam de amor E outros vivem apaixonado Um só pensam em dinheiro E outros vivem aperreado Um só quer apartamento E eu só quero fazenda e cavalo É baquejado, é porró e mulher É coração no pé É poeira subindo Na minha vida falam o que quiser Mas tem que respeitar Tão me aplaudindo É baquejado, é porró e mulher É coração no pé É poeira subindo Na minha vida falam o que quiser Mas tem que respeitar Tão me aplaudindo Gabriel, divulgações Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edretom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo ele respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edretom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Tem que respeitar minha vaquerama, papai E cada um com a sua opinião E cada um no seu quadrado E poucos falam de amor E outros vivem apaixonado E os só pensam em dinheiro E outros vivem aperreado Um só quer apartamento E eu só quero fazenda em cavalo É baquejado, é porró e mulher É coração no pé É poeira subindo Na minha vida fala o que quiser Mas tem que respeitar Não me aplaudindo É baquejada, porró É mulher, é coração no pé É poeira subindo Na minha vida fala o que quiser Mas tem que respeitar Não me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edretom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo ele respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom E de baixo do edretom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Agora meu vaque vai estourar Para Rafael Cuida papai E essa vai pra moçada que gosta de cachaça Forrói mulher bonita Gabriel de Mugações Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando você que provocou O teu olhar safado foi quem me conquistou O gato que provado meu capim Quando escuto meu apoio pula a cerca E se ficar comigo é assim Pego na quinta e só volta segunda-feira O gato que provado meu capim Quando escuto meu apoio pula a cerca E se ficar comigo é assim Pego na quinta e só volta segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Gabriel de Mugações Bora, meu padrão AD Produções Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando você que provocou O teu olhar safado foi quem me conquistou O gato que provado meu capim Quando escuto meu apoio pula a cerca E se ficar comigo é assim Pego na quinta e só volta segunda-feira O gato que provado meu capim Quando escuto meu apoio pula a cerca E se ficar comigo é assim Pego na quinta e só volta segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Bora, minha vaqueira Cuida que é sucesso, papai Cuida que se ajuda o seu lado Gabriel Divulgações Balança, balança, balança Olha o swing do negão Uh, vê mais ou menos E bala, 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 laica E o novinho só bebe bala, laica Bala, 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 laica Bala, bala, la, la, laica Bala, bala, la, laica E a novinha só bebe bala, laica Baredão do peixe Bora, meu patrão, Ronaldo Peixe Voltinho de divulgações Gabriel Divulgações E é azulzinha Bem gostosinha E na bala das mina Fica piradinha E bala, 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 la, 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 la Para meu patrão Chico, Antônio Corrozeiro, o homem que toca o AG com força Cuida! É mais ou menos assim E bala bala laica, e bala la la laica, bala bala laica E o novinho só bebe bala laica E a novinho só bebe bala laica O nome dele é Gabriel Divulgações E é azulzinha, e é bem gostosinha E na bala das mina fica piradinha E é azulzinha, bem gostosinha E na bala das mina fica piradinha E a novinho só bebe bala laica E a novinho só bebe bala laica E se agenda os teclados papai Cuida! Gabriel Divulgações Um abraço especial, Clotilde Divulgações Aqui de Santa Guitéria Aquele abraço, Clotilde, tamo junto Galante, a doibão de papo Eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, eu tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri piripiriguete Prova que me ama tanto meu chevette Piripiri piripiriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri piripiriguete Prova que me ama tanto meu chevette Piripiri piripiriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Gabriel Divulgações Olha o suingado, olha o suingado do negão Galante, a doibão de papo Eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, eu tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri piripiriguete Prova que me ama tanto meu chevette Piripiri piripiriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri piripiriguete Prova que me ama tanto meu chevette Piripiri piripiriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri piripiriguete Prova que me ama tanto meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, piri, piriguete Prova que me ama tanto meu chevette Piri, piri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Não foi fácil para mim Descobri um amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Aprendi o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Esse amor veio lá no céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor veio lá no céu Você é pra mim Um anjo fiel Não foi fácil para mim Descobri um amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Aprendi o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Gabriel, divulgações Gabriel, divulgações Você é pra mim Um anjo fiel Este amor veio lá no céu Você é pra mim Um anjo fiel Um anjo fiel Um anjo fiel Um anjo fiel E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando um guaxinim E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando um guaxinim Eu vou pegar num guaxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei num guaxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei num guaxinim Meu amor, não faz assim E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando um guaxininho E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando um guaxininho Vou pegar no guaxininho, vou pegar no guaxininho Mas meu amor não faz assim Vou pegar no guaxininho, vou pegar no guaxininho Vou pegar no guaxininho, meu amor não faz assim E a mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim E a mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim, ó meu amor não faz assim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim Gabriel Divulgações Gabriel Divulgações Gabriel Divulgações E a vaquejada começou e o paredão tocando E as minas tudo me olhando querendo me conquistar E o celular não sai da mão e o copo na boca E o banqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar E o touro é grande e não importa que na chama é na canhota E puxa o rabo a mão e dá onda de pinha quem ganhou O novinha me escuta e sai logo desse pressado E volta aqui no meu cavalo e vamos ali E volta logo vai E vai quicando rebolando no galope do papai E volta logo vai E vai quicando rebolando no galope do papai Segura o piseiro do nega aí, meu filho É mais ou menos Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana Viva o peito do cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Gabriel Divulgações Eu tô pagando na mesma moeda todo o mal que eu tive E agora estamos em paz E agora estamos em paz e todos dois infelizes O sorriso na minha foto não diz a verdade Tento manter a aparência pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência, ando tão deslicente Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana Vivo o peito do cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Gabriel Divulgações Eu tô pagando na mesma moeda todo o mal que eu tive E agora estamos em paz e todos dois infelizes O sorriso na minha foto não diz a verdade Tento manter a aparência pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência, ando tão deslicente Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Eu não consigo amar mais ninguém Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana Vivo o peito do cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Porque uma parte de mim não te quer e a outra ainda ama E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando E hoje eu mato o meu desejo Eu também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Que ela é grudada em mim Que porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor força do mundo, eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Que ela é grudada em mim Que porró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor força do mundo, eu garanto É dançar porró beijando E ela chegou em mim e me falou assim E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando E ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando E hoje eu mato o meu desejo Eu também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Que ela é grudada em mim Que porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor força do mundo, eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Que ela é grudada em mim Que porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor força do mundo, eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Que ela é grudada em mim Que porró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor força do mundo, eu garanto Dançar porró beijando É mais ou menos Chama na bota papai Gabriel Divulgações E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Aqui nós chama é na pressão Que porró de verdade Aumenta o som do paredão E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Aqui nós chama é na pressão Que porró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior, é foda, respeita o bebê que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda, respeita o meu povo que veio da roça E a galera do interior, é foda, respeita o bebê que pra curtir não tem hora O nome dele é AD Produções E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem seu valor, com a gente não tem besteira, aqui nós chamamos é na pressão Quer porra de verdade, aumenta o som do paredão E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem seu valor, com a gente não tem besteira, aqui nós chamamos é na pressão Quer porra de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior, é foda, respeita o bebê que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda, respeita o meu povo que veio da roça Galera do interior, é foda, respeita o bebê que pra curtir não tem hora Gabriel de Murações E o nome dela é Clotilde Divulgações Eu acho que não, não dá pra segurar a dor aqui no coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço espora, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodada e viola, no país fora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Gabriel de Murações Cuida minha vaqueira, que se é sucesso, se é sucesso o nego faz papai Eu acho que não, não dá pra segurar a dor aqui no coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço espora, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodada e viola, no país fora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Isso é a G dos teclados Não fizeram mais gostoso no momento Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Cuida minha vaqueira Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Mas a família dela não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Mas a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Bora meu vaqueiro, vai Rafael, bora vaqueiro testar, cuida papai Gabriel Divulgações Gabriel Divulgações Chama na bola que é sucesso papai E só quem rejeitou o amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura E agora você quer voltar, acho difícil convencer ele mudar Nem com batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca, eu volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Você sabe por que Você sabe por que Você sabe por que E se achando os teclados Gabriel Divulgações É mais ou menos Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha a vida sentindo falta Da cama amarrotada Nas roupas pela casa No cheiro de amor no ar No cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada E viu que tava errada Que tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Nas roupas pela casa No cheiro de amor no ar No cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada E viu que tava errada Que tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Nas roupas pela casa No cheiro de amor no ar No cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Gabriel Digo Grações E Sérgio dos Terrasos Apaixonando os corações Gabriel Digo Grações Gabriel Digo Grações Eu sou romântico Sarpado e amanhã nem vem Por quê? Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo gostoso Caralho, não bota a porta Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo gostoso Caralho, tu bota a bota Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era problema E eu já fiz só pirraça E as pirraça que sabe jogar Eu dizia mesmo que milionária Eu tô brindo e favelado Tô gostado do nosso estilo E da visão que eu tenho Eu te pego de jeito Mano, eu fico apaixonado Eu sou romântico Sarpado e amanhã nem vem Por quê? Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo gostoso Caralho, não bota a bota Quando a saudade bater Eu vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado E pina esse rabo gostoso Caralho, não bota a bota Porta a bota Gabriel, divulgações O velho safoneiro me falou Que pra tocar forró Não precisa improvisar O velho safoneiro me falou E só precisa dar safona Pra galera balançar Gabriel, divulgações Balança, balança É mais ou menos Eu escutei o seu conselho Eu fiz uma banda forrozeira O velho tinha razão Safona tem que ser na cara O meu forró é igual de antigamente E o forrozeiro não tira da mente Eu escutei o seu conselho Eu fiz uma banda forrozeira O velho tinha razão Safona tem que ser na cara O meu forró é igual de antigamente E o forrozeiro não tira da mente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelos conselhos Que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Olha o swing Olha a batida do GG Escutei o seu conselho Eu fiz uma banda forrozeira O velho tinha razão Safona tem que ser na cara O meu forró é igual de antigamente E o forrozeiro não tira da mente Eu escutei o seu conselho Eu fiz uma banda forrozeira O velho tinha razão Safona tem que ser na cara O meu forró é igual de antigamente E o forrozeiro não tira da mente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelos conselhos Que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô E eu tô estourado Olha que a culpa é do senhor Mas obrigado, vovô Obrigadinho, vovô Obrigado pelos conselhos Que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô E eu tô estourado E a culpa é do senhor Gabriel Digo Grações Obrigado, vovô A CIDADE NO BRASIL